Viajei pela noite Parei só pra fumar Pessoas que passam Sem ao menos me olhar Procura aventuras Ouvindo luz na mesa do mar Cigano do amor Beijo e não me dou Bebendo na noite O uísque e o rum Esperando a sorte Vestidos que rodam ao som do blues Carros e morcegos Vão pela noite Sangue e passageiros Viajando na luz Velho sentado na calçada Tocando um blues Na fria madrugada Viajei pela noite Parei só pra fumar Pessoas que passam Sem ao menos me olhar Procura aventuras Corrindo luz na mesa de um bar Cigano do amor Cigano do amor Beijo e não me dou Dependo na noite O uísque e o rum Esperando a sorte Vestidos que rodam ao som do blues Carros e morcegos Carros e morcegos Carros e morcegos Vão pela noite Sangue e passageiros Viajando na luz Velho sentado na calçada Tocando um blues Na fria madrugada Vestidos que rodam ao som do blues 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 Vestidos que rodam ao som do blues